Você me deixou calado, calado continuei Vi você com outra ao lado, morri mas sequer olhei Hoje sei tudo é passado, eu até já perdoei Mas meu coração magoado, esse nunca mais eu sei Toda explicação do mundo, todo esse meu amor Sofri demais cada segundo, eu nunca senti tanta dor Minha vida era um quarto escuro, sozinho e sem televisão Completamente sem futuro, completamente solidão Hoje entendo o meu destino, e vejo tudo que passei Meu coração era um menino, e eu achava que era um rei Amava tudo que eu tinha, e todo o meu amor joguei Pensei que fosse a rainha, de um mundo que eu inventei Hoje entendo o meu destino, e vejo tudo que passei Meu coração era um menino, e eu achava que era um rei Amava tudo que eu tinha, e todo o meu amor joguei Pensei que fosse a rainha, de um mundo que eu inventei Música 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 Música